E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Olha, meu nome é Paulo Nideck e no vídeo de hoje nós vamos ver uma notícia. Exatamente. Uma notícia muito interessante que são dos brasileiros que moram fora e eles relatam que estão sobrando vagas no exterior enquanto faltam no Brasil. Eu ajudo muitas pessoas a aprender inglês lá fora. Então, vamos ver essa notícia aqui e você pode ver na descrição também a notícia completa. Eu vou ler a notícia aqui junto com você e também, possivelmente, comentar. Então, vamos nessa. Tá aqui a matéria dual da parte de empregos e carreiras que fala Brasileiros no exterior relatam até vaga sobrando enquanto falta no Brasil. Brasileiros na Europa e nos Estados Unidos relatam um cenário inverso ao do Brasil no mercado de trabalho. Enquanto aqui o desemprego segue em níveis altos, perto do recorde histórico, por lá já está acontecendo a retomada do emprego. Em alguns casos, chega a faltar trabalhador. O Brasil registra 14,4 milhões de desempregados e uma taxa de desemprego de 14,1% no segundo trimestre. Países europeus apresentam taxas bem mais baixas, como Portugal, 4,3%, e Espanha também 4,3%. Já nos Estados Unidos, o desemprego, que era de 7,8% a um ano, está em 5,2%. Em julho, o país tinha quase 11 milhões de vagas abertas. E de acordo com a Secretaria de Estatística de Trabalho do país, o maior nível da série histórica iniciada em dezembro de 2000. Tá aqui a Fernanda Naconesc, de 31 anos, que se mudou para Londres, na Inglaterra, há 6 anos. E eu estou trazendo isso aqui para você também, porque eu já ajudei centenas de pessoas que moram em Londres, nos Estados Unidos, etc., ou que querem ir morar lá. Não sei se é o caso de você que está assistindo esse vídeo, se você mora no exterior ou se pretende morar, mas é um desejo de muitos brasileiros, e aprender inglês para isso é fundamental. Ela diz aqui o seguinte, Recebo oportunidades de trabalho semanalmente. Fernanda Naconesc, de 31 anos, de Curitiba, emigrou para Londres, na Inglaterra, há 6 anos, com medo da violência no Brasil. Durante a pandemia, a especialista em estratégia de vendas ficou desempregada por alguns meses. A empresa onde eu trabalhava decidiu fechar o escritório em Londres e desligar os empregados do Reino Unido. Foi bem difícil ficar sem emprego na pandemia, ela afirma. Mas Fernanda já encontrou um novo emprego e relata que amigos brasileiros que ficaram desempregados também já voltaram ao mercado. Isso lá em Londres. Com a retomada da economia, principalmente nesse segundo semestre de 2021, eu percebi que estão surgindo muitas vagas. Recebo oportunidades de emprego dos recrutadores semanalmente. No Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, a taxa de desemprego atingiu o nível muito baixo de 4,7. E olha aí, pessoal, isso tudo pós-pandemia, viu? No segundo trimestre desse ano. Ante 5,2 no final de 2020, já também durante a pandemia. Em junho, por exemplo, foram criados 182 mil postos. Então, assim, eu trago muito isso. Eu comento, eu tenho muitas essas conversas com os meus alunos. Nem sempre na frente das câmeras, nem sempre no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. Mas é muito comum a pujança econômica que tem em economias mais evoluídas, como os Estados Unidos, Londres e assim por diante. Recentemente, eu estava conversando com um aluno meu que mora lá em Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, e ele falando o seguinte. Olha, Paulo, eu deveria ter vindo para cá antes. Porque ele foi lá, abriu a sua própria empresa, e aí ele fala que ele deveria ter ido antes. Porque lá a economia funciona de maneira tão mais tranquila que no Brasil, que é uma coisa impressionante. Isso eu estou falando aqui não é a minha opinião. Essa é a experiência desse meu aluno, e de dezenas, centenas de outros casos que eu também já vi. E diz aqui o seguinte. Verão trouxe empregos. Flávia Fatini, de 41 anos, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, chegou a Lisboa, em Portugal, no início de 2019, também em busca de um lugar mais seguro e para fugir da tensão política no Brasil. Logo encontrou emprego no comércio, mas o perdeu na pandemia. Apesar do susto, ela conseguiu um novo trabalho pouco tempo depois, como gestora de contas e uma rede de moagem e padarias. Ela diz que o verão de 2021, entre junho e setembro, no hemisfério norte, se mostrou um divisor de águas para muitos brasileiros que se viram sem emprego em Portugal. Ela diz aqui o seguinte. Os empregos sempre sobem no verão, mas no ano passado simplesmente não havia nenhum. Nesse ano dá para ver que a economia voltou e há emprego outra vez. Eu falo com muitos amigos, conhecidos meus, alunos que moram na Flórida, por exemplo, ou em Boston, Massachusetts, Minnesota, depende do local. Mas uma coisa que no Brasil é muito diferente é o seguinte. Não existe muito, pelo menos no Sudeste, no Rio de Janeiro, São Paulo, não existe muito essa distinção. Fala, olha, no verão é um clima, é uma cidade, por assim dizer, e no inverno é completamente diferente. Normalmente, no Brasil não é assim, porque, em grande parte, pelo menos na região Sudeste, que é de onde eu sou, a coisa é mais ou menos a mesma durante o ano inteiro. Não existe muita variação climática. Já se você vai para Boston, Massachusetts, Minnesota, Tennessee, ou até mesmo Texas, mas principalmente os estados onde nevam, é uma diferença enorme. Então, assim, no inverno é comum as pessoas não conseguirem sair de casa. Ou então, não tem nenhum tipo de trabalho no sentido de construção. Então, tudo isso reduz, não somente o pessoal que está lá ativamente trabalhando, mas também o pessoal que trabalha nos escritórios de construção. Tem menos contratos, menos negócios e assim por diante. Aí diz aqui o seguinte, Com a vacinação, estou recuperando a minha venda. Morador de Londres, Pedro Richardson, de 46 anos, de Montes Claros, Minas Gerais. Tem muitos imigrantes em Minas Gerais, isso é bem comum. Sentiu o peso da perda de renda na pandemia. Ele vive na Europa há 18 anos, e desde 2015 presta consultoria a hotéis londrinos, ou seja, de Londres. E mantém quatro sites especializados em turismo. Perdi 80% da minha renda e tive que dispensar três colaboradores que ajudavam com os sites, ele relata. Como muitos brasileiros no Reino Unido, Pedro buscou alternativas e começou a fazer traduções, ou seja, um ou outro trabalho. Alguns começaram a fazer entregas de comida por aplicativo, ele afirma. Ele relata que a maioria dos brasileiros que conhece obteve ajuda financeira do governo britânico durante a pandemia. A maioria dos brasileiros que ele conhece obteve ajuda financeira do governo britânico durante a pandemia. Embora a consultoria ainda não tenha voltado na pré-pandemia, Pedro diz que o pior já passou e que a economia... Aí fala que o estudante chegou aos Estados Unidos no meio da pandemia, cidade de Portugal não consegue preencher vagas, ou seja, está faltando gente para trabalhar lá, Reino Unido tem problema ligado, tal. É claro que essa aqui é uma matéria dual, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição e se você quiser, até de repente é mais rápido, você coloca brasileiros no exterior relatam até a vaga sobrando quanto falta aqui no Brasil. Aqui do 21 de nove de 2021. Ou seja, é muito recente. Agora é claro que aqui é uma matéria dual, é normalmente nesse momento, ele é contra a situação, não é oposição, mas a situação na questão política no Brasil. Eu entendo isso, mas ainda assim, é determinante, é factual os dados, que é muito comum, não é novidade nenhuma de falar que a economia, nesses países assim, que antigamente as pessoas falavam, eu acredito corretamente, até fala, primeiro o mundo, e aqui o Brasil, um lugar assim, subdesenvolvido, a gente sabe que a economia é muito mais celere, ela é muito mais eficiente no exterior. Então, se você quer aprender em leis para ir para os Estados Unidos, para trabalhar, ou até pessoas, eu estava atendendo recentemente, você pode estudar comigo através de aulas individuais, através do Zoom, ou também na minha plataforma online, nidec.com.br. e durante um desses atendimentos individuais, um aluno meu estava falando, olha Paulo, eu quero ficar muito bom no inglês, ele já fala um pouco de inglês, ele quer ficar muito bom no inglês, para que ele possa fazer entrevistas em inglês, porque assim ele tem oportunidades internacionais. E isso, pessoal, independe de onde você mora. Você pode morar no Brasil, em Portugal, na Europa, e ainda assim, você pode trabalhar para uma empresa que está do outro lado do mundo e receber na moeda local, por exemplo, em dólar, por exemplo, em libra esterlina, nesse momento, o dólar, ele vale quase 6 reais, é 5.30. No câmbio de turismo, se você for trocar mesmo assim, em espécie, é quase 6 reais. Libra esterlina, vale 8 vezes mais, então assim, em relação ao real, o dólar vale quase 6 vezes mais. em relação ao real, a libra esterlina, moeda da Inglaterra, vale 8 vezes mais. Tem um aluno meu, que ele está lá no Oriente Médio, trabalhando com a parte de petróleo, e ele está ganhando em libra esterlina, ou seja, está ganhando 8 vezes mais. Imagina, você ganhar 100 libras esterlinas por dia, o que muita gente ganha por lá, é o equivalente a 800 dólares por dia. Será que vale a pena? Deixe aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz, de saber a sua opinião. Pessoal, vou ficando por aqui, meu nome é Paulo Nidek, e até a próxima.